Socorro Frati Onde estiver, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo Então já te peço, querido ouvinte, dá seu joinha, seu like, compartilha Seja um divulgador da Misericórdia Divina, é tão pouco que a gente pede, é só um clique Você pode fazer isso, né? Estamos aqui nesse momento, abrindo a Hora da Misericórdia Com nosso querido Diego Macedo Esse é o momento com Santa Faustina Como é bom, aprendemos tanto, vivenciamos a graça, a providência de Deus E prepara o nosso coração para rezarmos bem o texto da Misericórdia Auxiliando a salvação de tantas almas São tantas graças que se derramam Queridos, olha aí, nós ouvimos que o corpo de irmã Faustina estava literalmente se decompondo Como de um cadáver e cheirava mal Que nosso Senhor permitiu que ela realmente não tivesse dúvidas Pois ali ela estava se ofertando de fato pelos pecadores Teve então essa certeza quando uma irmã disse que ela estava sentindo mau cheiro E a própria irmã Faustina falou que aquele odor vinha dela mesma Quanta humilhação, meu Deus! Mas não ficou por aí No parágrafo seguinte ela vai contar que mesmo nessas condições Ainda trabalhava e tinha pessoas que a julgavam Diziam que estava tipo fingindo-se de doente As pessoas não sentiam esse cheiro Somente ela O que era mais doloroso? Penso eu ainda, né? Eu que acho Viver nessa incerteza Vamos pegar o nosso diário de Santa Faustina E acompanhar os parágrafos 1431 e 1432 Onde ela registra esses fatos Ouça então No entanto, tive que suportar ainda no refeitório Muitas suspeitas de que eram caprichos meus Então, como de costume, ia depressa ao sacrário Inclinava-me sobre o cibório E fortificava-me para me conformar com a vontade de Deus O que escrevi ainda não é tudo Quando ia se confessar, estavam próximos já do Natal Na Polônia, antes da ceia da Vigília do Natal Fazem uma ceia Faz parte da cultura Ou seja, é realizada essa cerimônia Na qual os participantes Dividem uma espécie de pão Pão ázimo Que chamam de oblatek É uma semelhança como se fazia na missa Como um sinal de união e alegria espiritual Pelo nascimento do Senhor Assim escreve Santa Faustina Hoje, na Santa Confissão Repartindo comigo pão ázimo Em espírito, o Padre Mi Apresentou o seguinte voto Seja muito fiel à graça de Deus Segundo, peço a misericórdia de Deus Por você e pelo mundo todo Porque todos necessitamos muito Da misericórdia de Deus Na sequência, a irmã Faustina Registra no parágrafo 1433 Ela fala literalmente que faltam Dois dias antes do Natal Basicamente como nós agora, né? Mas vamos ao livro Dois dias antes do Natal Foram lidas no refeitório Estas palavras Amanhã é o nascimento de Jesus Segundo a carne Com essas palavras A minha alma foi transportada pela luz E pelo amor a Deus E conheci mais profundamente O mistério da encarnação Que grande misericórdia de Deus Está encerrada No mistério da encarnação do Filho de Deus Queridos, fiquemos aqui Realmente é o mistério também da providência De tudo isso Sem planejamentos Está escrito E nós também vivenciando essa data Estamos nutridos desse mistério Que a irmã Faustina acabou de vivenciar Vamos também ainda nos preparando Preparar mais ainda o nosso coração Para viver o mistério da encarnação Façamos propósitos concretos Pedindo a luz do Espírito Santo Sem ele nada podemos fazer Muito menos ser É verdade Pedindo para entender Esse tão grande mistério Do nascimento Buscando a alegria E a pureza de coração Nessas condições Essenciais para se receber As graças do céu Clamar a vinda de Jesus menino Tendo essa certeza Da sua vinda Que alegra a humanidade Salva o povo Então cada um Cada um de nós Eu estou incluída nisso Busque fazer Nesses dias Uma vida mais conectada Consigo mesmo E vislumbrar Receber Ver nitidamente Enxergar A nova vida Que o menino Jesus Nos propõe Seja esse realmente O nosso presente De Natal E também Seja esse O presente Que poderemos Ofertar Ao menino Jesus Como sendo O nosso presente Para ele Perfeito Não é? Receber dele A graça Dessa vida Convertida Nova em Cristo E dar O nosso sim De viver Com sua graça Numa explosão De alegria Amor Esperança E fé Realmente Ter um Feliz Natal Todos Conduzidos Pelo Espírito Santo E com a intercessão De Nossa Senhora De São José dos Santos E de Santa Faustina Digamos juntos Jesus Eu confio em vós Santa Faustina Rogai por nós Amor 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 Adão Amor Obrigado.